Mostra da bola para acidente e cortou, que pega na ponta direita, atenção, vai invadir a grande área, limpou o lance, cortou, vai bater para trás, olha o gol! Gol! Robert da para acidente, no cruzamento da direita, Robert só encostou dentro do gol, faz o primeiro gol do Madimo! Gol! Robert! Ele fez o primeiro gol, a contida do Vila não acredita, Robert! Agora a parecidência tem um, Vila não vai ter nada, detalhe do gol que só você viu, Janinho! E o gol de uma... Olha a parecidência, olha o segundo gol! Golaço! Gol! Golaço da parecidência! Que golaço! Limpou o primeiro, ligou o segundo, entrou dentro da grande área e meteu para o fundo do gol! É o segundo da parecidência! Igor Torres faz um golaço no estádio Amíbal! Golaço da parecidência! Em menos de dois minutos do primeiro gol, a parecidência mete o segundo gol! A torcida do Vila não acredita no que está vendo, a torcida de Aparecida faz uma festa! A parecidência agora tem dois, dois, dois! Igor Torres marcou os 16, Vila Nova nada...